Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Dwarf Forte Mas aqui no canal do Wacky é mais prazer pra vocês comigo, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like Enfim, porque eu não sei se esse vai ser o seu último like nessa série Afinal de contas São os senhores atacados pelos mesmos filhos da mãe Que me atacaram aquela hora, deixa eu até ver se é isso, meu Health Description Me parece, no ano de 80, me parece As do Glover Saver Ah, definitivamente eles são os meus caras Filhos da mãe Tá, então vamos lá, galera Vou ativar nosso burro O que que você tá fazendo, velho? Do que você tá... Não, velho, não faz isso, não Você não tá entendendo, né? Holy... Velho do céu, tem um zumbi Dois zumbis, esse cara aqui tá com belos itens, itens de aço e ferro Um... Mais um humano com itens de... Com bons itens Um anão, esse cara aqui é um anão mesmo, ele não é um... Não é um zumbi Iron spirit e tal... O necromante em si e outro necromante Dois necromantes e a galera aqui Mais um chegando Véi do céu, que porra é essa? Ah, Doc Jun Você tem 11 filhos, velho Burro tá ativo What the hell are you doing? Tudo bem, tem uma galera que não... Realmente não tá no burro Então agora... Agora estão Agora estão no burro Ele... What the hell? Vai morrer gente Um segundo, galera Galera, tem mais um necromante aqui, ó Mais um necromante humano Meu Deus, velho E tem um gato aqui, meu gato morreu, né? Não, não morreu ainda não Agora eu não sei se esse necromante humano tá com ele ou se ele só tá passando Vamos descobrir Ele foi inimigo, eles vão atacar ele aqui Não são inimigos, ok Legal Bem, esse cara aqui vai morrer Porque, assim Já era pra ele ter saído daqui Tá, ah... Vamos lá Eu quero, eu preciso muito, urgentemente Fazer pull dessa lever aqui Certo? Certo, ok Pull lever, mais rápido, vamos lá Essa é a lever de fora, tá? Mais um gato vai morrer E aí? Corre, gato Corre, gato Corre, gato O gato correu Velho, ele levantou um monte de criatura aqui Deus do céu Um monte de cabra e coisa levantada E aí? Tá, puxaram a lever Meu querido Vem embora, por favor Que tal você vir embora? Gato, o que você tá fazendo aí fora? Vem pra dentro Tá, eu quero puxar a internal lever agora E é você, certo? Meu Deus, eu preciso reluminar isso aqui Quem é você? Tá bom Mais rápido Eu preciso fechar isso aqui Calma, fecha isso aqui Pelo amor de Deus, fecha isso aqui Pronto É, migão, e aí? Ferrou, né? Corre, né? Deu ruim, né? Os caras estão atacando Tá Eu quero deixar eles entrarem aqui no buraco Porque dependendo do que entrar aqui, galera A gente consegue lidar com eles As canjes vão funcionar Ok, ok, ok Tá lutando com quem? Com os bichos que eles levantaram Ah, aquele What? Ah Eu entendi São esses por dois caras diferentes Eu realmente não entendi Eu tirei o negócio ali Que eu não queria Olha o que esses caras vão fazer Se eles vão pular ou não Gatos, o que vocês estão fazendo aí fora, velho? Tá Eu realmente quero assistir eles O que eles vão fazer aqui Ah Deixa eu fazer uma parada aqui, galera Só um segundo Ok, pessoal Se eu estava ajustando o burro aqui Eu quero ver o que esses caras vão fazer Será que eles estão de passagem Ou será que eles de fato vão fazer seis de mim Porque ficou Ficou parecendo que eles estão de passagem Apesar deles terem reanimado um monte de bicho aqui Um esqueleto Biligoto esqueleto Biligoto esqueleto Isso aqui é o que? Horse esqueleto E aí? Vários esqueletos aqui Tá bom Maravilhoso Eu não sei se eles querem realmente me invadir Porque eles não estão tentando invadir por aqui Em teoria tem uma passagem aqui, né? Aberta Fica muito de olho no que está rolando Se esses caras vão invadir de fato ou não Tá Já volto com vocês, galera Deixa o forte Deixa as coisinhas acontecendo aqui Já volto com vocês Ok, pessoal Aparentemente Eles estão de um lado para o outro aqui Sem saber o que fazer Não Não decidiram escalar nada ainda Nem nada Ok Deixa eles aí, né? Eu não vou reclamar, não A gente está no mês Que nada acontece? É isso? Que a galera não treina? Of duty É exatamente isso Vocês estão Deixa eu ver no esqueleto de vocês Nós estamos aqui em Moulston Tá na primeira parte do mês Ok Ok Gotcha Em teoria Eu pensei que a galera Deveria estar treinando Mas não está, não Legal E aparentemente Eles estão realmente Andando para o lado Para o outro aqui Sem saber o que fazer Não conseguem invadir meu forte E por enquanto A gente está durando Por conta disso, né? Porque a gente não está A gente não deixou eles entrar Se eu deixar eles entrar Eu tenho alguns cage traps aqui Talvez eu até conseguiria Capturar alguns Mas a gente sabe Que as criaturas da noite A gente não consegue E elas são as criaturas De longe mais perigosas aqui, né? Fora que várias delas Estão muito bem Equipadas O que complica a minha vida E fora que tem Esse human spear corpse Tem Velho Tem Tá bom Vamos viver aqui dentro mesmo E boa O que que rolou aqui? Tile Baniu mais alguma coisa Para ser exportado Tá bom O que que você baniu dessa vez? Low boots Tá bom Ok A gente não vai A gente não vai exportar Low boots não Fica tranquilo Eu fico pensando Talvez Se valesse a pena Abrir isso Pensei que era Pensei que era Galera atirando aqui dentro Mas não São os gatos correndo Por lá e pra cá Tudo bem Talvez valha a pena Fazer mais algumas traps Nesses lugares aqui Para tentar parar esses bichos Talvez Então Dito isso Nós vamos fazer Deixa eu ver quais stones Eu tenho aqui galera Rapidinho Eu tenho bastante Dolomite Perfeito Então nós vamos fazer Mechanism Rock Mechanism Mechanism Perfeito Ok Vou fazer esses caras aqui Nesses Rock Mechanism Eu quero Pode fazer 20 deles Perfeito Aqui a gente vai escrever Dolomite Maravilhoso Ok Deixa isso aí acontecer Deixa isso aí acontecer O bicho tava por aqui What the hell Eu perdi um de vista Deixa eu achar aqui galera Um segundo Galera Olha que loucura Esse Necromancer Necromancer aqui Ele tá segurando um livro Tá vendo Leap Metals Might Help Tá vendo Você clica aqui Esse é um Bound Condex Ele Uma porção Consiste em 100 páginas De um guia Intitulado Leap Metals Might Help Cujo ator é o Sebrack Não sei das quantas aqui É sobre a torre dos Leap Metals The Tower Leap Metals Torre Leap Metals Alguma coisa assim Bem Autoindulgente Apesar de mostrar Dicas de Dicas de Tenderers Tenderers Eu não sei o que é Enfim Tá aí né A prosa É no máximo Amadora Mas tá um livro ainda O cara tá segurando um livro Deixa eu ver o outro Necromante O que ele tá segurando Inoders Tem você Cadê o outro Necromante Ah o outro Necromante realmente Não estava com você Ele foi embora Interessante Tá Esses caras aqui Eles estão super bem equipados Fora as criaturas da noite Bora As fucking criaturas da noite Com Iron Crossbow E outras coisas desse tipo Extremamente perigosas Eles levantaram Tudo Meu garbage Aqui Maravilhoso E aí Enfim Nunca coloco isso aqui fora Tá vendo galera Se não Os decromantes passam E levanta todo mundo E vai ser uma beleza Ok Ah O que que a gente vai fazer Galera Pra tentar Dar um jeito nisso aqui né Sinceramente Estou um pouco sem ideias De volta Ok galera Enquanto As coisas não se desenrolam Vamos continuar aqui Eu quero Construir meus buquens Nesses lugares aqui Põe Moldstone 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 Deixa eu colocar errado Fazer aqui Moldstone 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 E E aqui Tá certo Consegui encher esse lado aqui Com livros Tá ótimo Que era exatamente isso Que a gente queria fazer Isso ia acontecer Então nossa biblioteca Vai ficar pronta A gente eu vou Poder setar ela Como biblioteca Inclusive Deixa eu ir lá Tá aqui né Ok Certo Aqui ainda não é uma zona Uh que coisa Eu quero Como é que você está com mito Beleza Senta E isso aqui vai ser uma nova Biblioteca Pronto The Intimension Perfeito Vamos configurar ela Não quero pra todos os visitantes Eu quero somente Cidadãs ou visitantes De longo termo O Scholar daqui Um Talented Observer Será que você Será Será Coloca o Luquinha aí Por que não Você é talentoso Isso aqui Dá pra ter mais de um Scholar Dá Então coloca o outro aí também Dois necromantes Sendo um Scholar Por que não Me parece uma boa E o Escribão Tem esse cara aqui que é adequado Pode ser Pode ser você Pronto Legal Então agora Nós temos isso aí Sendo colocado Eu não lembro se a gente tem Livros Ou coisa desse tipo Talvez tenha Se realmente não dá Tá tudo bem Um bichinho Ok Enquanto isso Os bichos não estão Nos atacando Eu espero Eles vêm Voltam Eles têm que saber o que fazer Deixa eles aí Sem comida por um tempo Tudo bem que é necromante Os caras não vão se importar E ficar sem comida Mas ok E é isso A gente vai sobrevivendo Aqui enquanto isso Se eu abrir lá Dá ruim Por enquanto Então melhor não abrir Só que nossa comida e bebida Ela é bem escassa Quando eu não estou coletando Desse lugar Quando eu não estou pegando aqui Principalmente porque Eu fiquei sem Pomp Helmet Talvez eu tenha que fazer Um Butcher Workshop Aqui embaixo Só não sei como eu faria isso Mas tudo bem Vamos lá O que eles estão fazendo Andando pra cá ainda Cadê o necromante Que estava por aqui Velho do céu Cadê o necromante Que estava por aqui Velho Cadê o fucking necromante Que estava por ali Tá O necromante foi embora O necromante foi embora Ele só deixou o restante Aqui Um dead Um dead Um dead Tá vendo Quantidade de morto-vivo Tá Em teoria Esse cara aqui É o cara É um cara né É uma criança What the hell É isso mesmo É isso mesmo Não Não é uma criança Mãe normal Esse aqui é o pai Tem irmãos mais velhos Velho Não Seu filho é o Dória Você é o Tóquio É É É isso Ok Tá valendo Tá valendo What the hell Ah agora Esses bichos estão Atacando os outros bichos São esqueletos e tal Tá Isso aí até que não me preocupa não Esses caras Velho Estão matando todos os animais Que delícia Que delícia Estão matando todos os animais Aqui Que beleza Tem um yak ali agora Pera É É isso O cara Tá levantando todo mundo Yey Why not Very quiet Ok Tô com medo desse cara Pular o muro Tá Você tá vendo Fazer isso Me parece que ele tá arrumando Um jeito de escalar Isso aqui Se ele achar uma árvore Alguma coisa Que dê suporte Pra ele Com certeza Ele vai escalar Com certeza Ele vai escalar Vamos acompanhar ele aqui Que ele tá fazendo Se ele pular pra cá A gente tá ferrado Da água pra cá Eu acho mais difícil Não pulou não Espero que ninguém Ninguém tem pulado Aqui em cima também Ok Ele só passou pra baixo Tá bom Ok Beleza O que eu tô fazendo galera Eu mandei armar mais Algumas armadilhas aqui Que por acaso não estão sendo construídas E aí Mas eu mandei armar mais Algumas armadilhas Que eu espero em algum momento Sendo inconstruídas Esperando isso acontecer Eu tô num farmer Tá bom E eles tão matando Todos os animais Aqui da minha Da minha área Que coisa boa Maldita Cid Velho Maldita Cid Maldita Cid Ah Eu estava Eu estava contente Achando que Sei lá Goblins iriam me atacar Coisas da tipo Não Demônios Se fosse só os zumbis E os necromantes Eu teria Eu teria audácia De tentar lidar com isso aqui Mas O fato de ter os demônios Meio que dá uma quebrada Galera Ah nisso Deixa eu fazer isso aqui Rapidinho Porque senão eu vou esquecer Assim como eu já esqueci Todas as outras vezes Eu tenho que arrumar Esse floor Aqui Por favor Eu quero ele de Mudstorm Block Thank you No amor de Deus Alguém arruma aquilo ali Vai ter um monte de esqueleto Um monte de esqueleto Um monte de esqueleto Os animais Todos se transformaram Em esqueleto Maldita praga Necromântica Fica trazendo essas coisas A vida Em teoria O meu necromante Deveria fazer isso também Tá Eu não sei se ele vai fazer Mas em teoria Ele deveria fazer Tá 25 de opal De winter E por que que vocês não estão praticando Só pra eu saber Off duty Sério Eu sinceramente acho que tem alguma coisa errada Nós estamos em opal Isso aqui Não sei lá Eu tenho a impressão que aquilo ali foi mexido de alguma forma Com certeza eu configurei errado Mas tudo bem Deixa eles um pouco off duty Daqui a pouco eu coloco eles pra treinar de novo Eu deveria ter olhado com o que que o Macefinding tá lutando Tudo bem De novo né pessoal Só pra mostrar pra vocês Eu estou com a ponte aberta aqui Então em teoria eles tem acesso Cara falando né O que que eu vou fazer Eu quero Deixa eu botar umas portas aqui Por garantia Eu deveria ter feito isso Sério mas eu tenho essas portas What the hell Galera O Dwimer Ele tava ficando entediado aqui Tá chateado Então eu coloquei ele como capitão da guarda aqui Tá bom Provavelmente Eu vou transformar ele em um novo squad aqui Eventualmente Tá mas por enquanto É isso aqui Deixa Eu tô fazendo essa área aqui pra ele Deixa eu até marcar essa zona aqui Eu quero que isso aqui seja o bedroom Eu quero exatamente que isso aqui Não Botou a porta aqui né Pr Eu estou sem portas Prep Tá vamos lá de novo Bedroom Quero pintar Perfeito Thank you Eu quero que isso aqui seja o bedroom do Júlio César Perfeito Legal Além disso eu quero Ops Não Eu quero Ok Thank you Eu quero que isso aqui seja o Ops Dane Aceita Colocar aqui o Júlio César Perfeito E eu também quero que esse lugar seja um Diner Aceita Bota aqui o Júlio César Perfeito Ok Vamos ver se ele tá feliz Ele tá triste Muito bem do que ele é um dos aqui a mensagem do Júlio César bota aqui pode ser o cofre tá ótimo furniture e ele quer também um cablet aqui bota esse de mudstone perfeito além disso ele quer um amor strand coloca aqui tem um ali e ele também vai querer um weapon hack bota aqui mudstone perfeito daí ele vai ficar feliz tá daí ele vai ter todas as coisas atingidas ele aqui basicamente ele não precisa uma tumba nesse momento e tal tá ótimo eu adoraria fazer smooth nesses lugares é interessantíssimo fazer isso deixa aí acontecendo legal quanto isso na sala de justiça os caras estão aqui fazendo a velha e boa zoeira comigo né lado ruim eu mandei colocar aqui um monte que é extraps nenhuma foi feito ainda e aí basicamente eu não sei o que é isso ok ah e a outra coisa que tá acontecendo é que nós não temos madeira porque eu tinha perdido o cara que cortava madeira galera então nenhuma madeira foi cortada e por isso que a gente não tinha madeira para ser trazido lá para dentro por isso que não tinha ninguém fora também do do bagunha X véi do céu tá eu não estou vendo muita saída aqui e a não ser o cavadip e grito e grito e sinceramente não vejo como aqui deixa eu ver o meu querido Júlio César ele tá triste ainda Ah tá porque eu não queria um novo esquadrão eu quero o botão da guarda como coisa pode ser se o o Apple Armor e tá ótimo né então você é o Júlio César eu sou o Júlio César ok agora você tem a sua rotina aí ah os sóis dos granitos os os sóis os que os sóis dos granitos aí tipo isso mesmo ok tá bom usando smoothie ali espero que ele em algum momento é importante e vamos vir aqui nessa zona aqui eu tenho que adicionar esses caras também então o grande Santos também treina aqui perfeito que eu esqueci desse pequeno detalhe eu tenho que colocar o restante das coisas aqui mas depois a gente faz isso agora nós temos um necromânticos atacando e aí e ela tá querendo socar os tranqueiras não estão conseguindo é esse furo aqui realmente eles não estão não estão querendo invadir aqui pulando né eu tenho absoluta certeza que essas criaturas podem pular eu acho que eles só não fizeram isso mesmo mas no geral eles podem pular aqui tá bom então tem isso e onde está outra criatura da noite que dela aqui em cima e aí cadê ela e aí é outra foco em criatura da noite e você aqui embaixo aqui em cima mesmo como outro cara que é tranquilo menos mal então não deixa isso aí acontecendo essas que a gente trape aqui aparentemente nunca vão ter enfeitas e ficou legal né só que como eu esqueci da esmoço as coisas que estão embaixo eu não não consigo dar esmoço no chão e eu vou mandar de novo lá e se der assim é maravilhoso isso é que dá pior que dá cara olha coisa maravilhosa não sabia em teoria para mim não dá ok bom enfim e onde encerrar o episódio você é esse episódio e vou pensar no que que vai dar para fazer para a gente sair dessa grama porque tá foda mas por isso vocês comigo lembram assim até mais tchau tchau